Olá, esse é o Guia de Uso do TOTUS YMS e hoje vamos saber como iniciar o processo de operação. Na tela Balança, segundo o ícone do menu lateral, é possível ver as informações dos processos relacionados aos pontos de controle de operação e também realizar a pesagem e liberação de veículos. Antes de iniciar o processo, você pode conferir a rota estabelecida. Para isso, clique no menu de três pontinhos e selecione Rota. Uma nova tela vai mostrar detalhes sobre os pontos de controle que existem no processo. Aqui, você pode selecionar os que ainda não têm dados, adicionar ou excluir um ponto de controle. A segunda opção do menu de três pontinhos é o item Retornar, que permite retornar o processo para o ponto de controle anterior ao que ele estiver no momento. Para iniciar um processo, clique em Iniciar processo. A página Veículo identificado será exibida com todas as informações do veículo atribuído ao processo. Para liberar o veículo, é necessário informar o peso e clicar em Registrar. Assim que revisar as informações e inserir o peso, clique em Liberar e pronto. O processo de operação será iniciado. Finalizamos nossa jornada e agora você já sabe como iniciar o processo de operação. Caso queira mais informações sobre o TOTUS YMS, acesse a Central de Relacionamento TOTUS, Suporte Técnico. Até a próxima!